Quem disse? Olá, tudo bem? Esse é o Quem Disse, o nosso programa de entrevista. E hoje a gente traz quem sabe, para falar de dois termos que podem confundir um pouquinho. Wellness e Fitness. Já ouviu falar? Para mim, na minha mentalidade, é saúde, é você cuidar do seu corpo, só que de uma forma mais, vamos dizer assim, mais forte, mais rigorosa, seguindo os conselhos de quem sabe te dizer, pode te dizer isso. Uma pessoa bem... se exercita e também tem uma alimentação saudável. É essa ideia que eu tenho de Fitness. Eu acho que deve ser algo ligado à saúde, física. Wellness, eu não faço ideia do que seja. Pelo inglês, deve ser algo relacionado a bem-estar, mas não sei. E para esclarecer o assunto, nós falamos hoje com o professor Rudinei Uezo, professor também de Educação Física. Tudo bem, professor? Olá, Rita. Olá, André. Tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço, fico muito feliz de estar participando aí do Quem Disse. Nossa primeira pergunta, professor. Qual a diferença entre Fitness e Wellness? E qual a diferença dessas duas abordagens? O Fitness, ele surgiu primeiro e aí ele tinha uma abordagem mais relacionada ao físico. Então, a gente pode ilustrar quando aquelas pessoas procuram mais o aspecto estético e o culto ao corpo. Então, era só a priorização dos aspectos físicos. Já a abordagem do Wellness, ela é mais contemporânea e aí ela engloba, além da parte física, os aspectos sociais, emocionais, de autoconhecimento. Enfim, eles abordam a qualidade de vida de uma forma mais ampla em todas as suas esferas. Então, acho que essa é uma grande diferença entre o Fitness e o Wellness. Professor Terrinha, aproveitando a fala aqui do professor Rudinei, ele falou em qualidade de vida. Nós temos um dado aqui da Organização Mundial da Saúde que diz 47% da população não pratica o mínimo necessário de exercício. O que pode ser feito para mudar essa realidade? Então, já pegando aí o gancho que a gente está falando de Fitness e o Wellness, a ideia do Wellness, como o professor Rudinei falou, é uma ideia mais contemporânea e ela veio exatamente para conseguir atingir todas as pessoas, né? Tentar aumentar esse nível de atividade física no mundo. Hoje a gente sabe que o exercício físico, a atividade física, inclusive é usada como uma forma de medicamento, né? De prevenção de doenças, mas também de promoção de saúde. E a grande ideia é que o Wellness, né? De uma forma mais abrangente, consiga atingir todas as câmaras sociais, todos os públicos, né? Não se restringe a dentro de uma academia, de um clube, né? Mais em parques de lazer, em condomínios e com a gama muito mais ampla de exercícios e de abordagens, né? Então, essa é a ideia do Wellness, trazer uma coisa mais global, né? Que envolva todas as características, todos os aspectos do ser humano, né? E que não seja apenas o culto do corpo restrito a pequenos grupos sociais. O professor Terrinha já está acostumado, nós estamos aqui no terceiro episódio da primeira temporada e agora, professor Rudine, nós temos um bloco de perguntas. Nós saímos aqui na faculdade, perguntamos para os alunos, para os funcionários. A primeira pergunta é da Giovanna Peralta, ela é aluna da escola de música aqui e ela tem uma dúvida que eu também tenho. Vamos ouvir? Quem nunca praticou exercício físico? Por onde começar e como se torna uma pessoa mais ativa? Professor Rudine, a gente não deveria assumir isso aqui, mas para quem não pratica exercício, qual é a alternativa? Então, acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é qual é a motivação que ela tem para praticar atividade física, porque um problema muito comum é a pessoa começar e depois parar, né? A gente brinca que tem pessoas que ficam sócias da academia, porque ela paga e ela não vai. E aí é um perfil que o dono de academia adora, né? Mas pensando nessa questão da saúde, da promoção de saúde, não é o ideal. Tanto que muitas pessoas começam e param. Então, acho que o primeiro ponto é assim, é por que eu quero praticar atividade física e ter essas razões muito claras, assim como não só um objetivo a médio e longo prazo, mas acho que o estabelecimento das metas são importantes também. O importante é estabelecer uma relação entre o objetivo, mais a médio e longo prazo, e as metas, né? Para estabelecimento de metas, a gente tem aquela estratégia que é chamada de SMART, né? Que é específica, mensurável, né? E é onde a pessoa estabelece o objetivo a longo prazo, sim, mas ela tem metas intermediárias. Então, vamos supor, se eu quero emagrecer 10 quilos, né? Eu preciso estabelecer um tempo para emagrecer esses 10 quilos, porque em um mês eu não vou conseguir. Então, de repente, eu posso colocar, como o método estabeleceu, os 10 quilos em 12 meses, ou em 10 meses para arredondar, onde eu vou emagrecer 1 quilo por mês. E aí eu vou tendo um sistema de recompensas, né? Cada vez que eu bato a meta, eu posso ter, né? O que está em alta hoje, talvez, né? Utilização de princípios de gamificação, onde você vai acumulando pontos, onde você vai celebrando as pequenas conquistas, porque isso vai ajudar na manutenção dessa prática mais regular de atividade física. Então, eu acho que esse é um dos caminhos iniciais. Pegando a sua fala, professor, a gente tem uma outra questão que é da Yara. Vamos ouvir qual é e aí a gente vai para o comentário do Terrinha, pode ser? Eu queria saber se exercício demais pode prejudicar a saúde. Terrinha, e aí? Então, na realidade, sim, né? Faz bem mal. Na realidade, quando a gente fala, e essa é uma ideia bem do wellness, né? Que a gente busca o equilíbrio, porque a gente sabe que, inclusive, os atletas de alto rendimento, a gente nem pode considerar isso saudável. Na maioria das vezes, se machucam, né? Todos têm problemas, tem muito uso de esteroides. Então, na realidade, já está classificado na própria psicologia, né? A ideia de vigorexia, que é exatamente o vício no exercício, né? E tudo demais para o ser humano pode causar problemas. E a ideia do wellness foi essa, né? A ideia do wellness foi exatamente o equilíbrio, buscar que as pessoas pratiquem exercício pensando muito mais na qualidade de vida, pensando muito mais em incorporar o exercício na sua rotina, né? Que isso seja uma prática para a vida inteira, né? Como o professor Rudin falou, traça as pequenas metas, mas tem aquela meta a longo prazo, né? De realmente praticar exercício. E o wellness veio trazer isso, né? Você não tem muitas pessoas, muitas pessoas não iam para a academia, porque a academia ficou muito estigmatizada com aquela ideia, né? O ratinho da academia, e aí, e aí, e aí, oba, oba, né? As roupinhas, todo aquele desfile de moda, de corpinhos sarados. E hoje em dia você tem uma gama de oportunidades imensas. Você tem estúdio menores, mais intimistas, você tem estúdio de pilates, treinamento funcional. Então, está surgindo uma gama imensa de práticas de exercício, dança, está voltando aí à tona, né? Então, uma prática imensa que você pode pensar em praticar com prazer, né? E, ao mesmo tempo, desenvolver não só a tua parte física, né? Pensar nessas metas mais a longo prazo, mas também pensar no bem-estar. Bem-estar, saúde, qualidade de vida, sociabilização. Então, tudo isso foi um pouco o que o wellness veio trazer aí como prática para atividade física. Então, até a pergunta não só da Yara, mas também anteriormente da Giovanna, hoje você tem um mundo de opções para escolher, e realmente atividades físicas bem mais caracterizadas como de bem-estar e qualidade de vida. Muito bem, nós temos uma última pergunta aqui, é do aluno Cláudio Henrique. Qual é a parte mais importante em você ter uma vida fitness? E qual é a parte que te traz benefício em ter o wellness na sua vida? Então, fiquem à vontade aí, professor Rúgine, professor Terrinha. Bom, o fitness, quem procura o fitness, ele tem um objetivo bem específico, né? Que é a parte física, é oculto ao corpo, então ele, o objetivo é bem mais restrito. Já o wellness, ele já busca um equilíbrio entre os fatores sociais, físicos, emocionais e até de autoconhecimento. Como o professor André falou, existem diversas atividades que você pode praticar, e um dado interessante é que o perfil de quem pratica atividade física, ele é muito variado até em relação ao horário que a pessoa vai treinar. Porque, por exemplo, tem pessoas que vão treinar à noite, após o trabalho, onde o principal benefício para elas não é físico, ele é mais social do que físico. Então, estar num ambiente onde você encontra outras pessoas, você acaba fazendo amigos, acaba se relacionando com outras pessoas, dividindo o treino, seja não só na academia, mas às vezes eu vou jogar um futebol, jogar um outro esporte com os amigos, então isso faz tão bem quanto os aspectos físicos. E hoje, também, a gente sabe que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o grande mal que a gente vai enfrentar está relacionado à saúde mental e não à saúde física. Então, acho que está ocorrendo uma transição entre a procura do fitness pelo wellness, de uma maneira bem geral. Quer dizer, Terrinha, não é só um corpo bem definido, as pessoas têm que pensar em algo para além disso? É mais sobre saúde e qualidade de vida que a gente está falando? É isso mesmo, é isso mesmo. O professor frisou bem. E também não vamos deixar estigmatizado o fitness, né? É público diferente, o fitness vai ter sempre o seu público. Normalmente, são pessoas mais jovens, né? Que buscam essa fase de autoafirmação. E à medida que a gente vai tendo mais idade, pensando que a vida não é só corpo, não é só saradinho, a gente vai pensando em outras coisas. Então, você acaba tendo essa gama, né? Na realidade, o que aconteceu é que o wellness veio abrir um leque. Abrir um leque imenso, né? Para que ninguém tenha mais aquela desculpa de que, ah, não vou na academia porque não gosto do ambiente de academia, né? Então, agora não tem mais esse ambiente só de academia do culto ao corpo. Mas o fitness também traz benefícios, né? Só que realmente ele envolve, muitas vezes, envolve só essa parte do culto ao corpo e esquece do resto, né? Mas tem o seu público, tem o seu público cativo, provavelmente vai sempre existir, né? Mas que tem uma migração imensa para o wellness, porque o wellness, ele é muito mais amplo, né? E acaba atingindo um público bem maior, atingindo todas as tribos e deixando oportunidade para quem quiser fazer exercício, escolher o seu. Chegamos ao final de mais um episódio, recebendo hoje o professor Rudney, o professor Terrinha, meu parceiro aqui no Quem Disse, falando hoje de um assunto que realmente deixava a galera com muita dúvida. Então, não se preocupe se você tiver algum questionamento, é só escrever para a gente que a gente devolve com as respostas aqui dos nossos especialistas no assunto. Muito obrigada e até a próxima! E até a próxima!